Olá pessoal, sou o Barbeiro Barbosa e trago mais um vídeo hoje pra você. Como vocês estão vendo, hoje eu estou novamente aqui com o meu maniure. E hoje traremos um vídeo aqui de um take fade, o famoso corte americano, beleza? Que está muito em alta aí, pelo menos aqui eu tenho feito bastante e hoje eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aí, você que nos acompanha, tá bom? Eu peço, você que nos acompanha e ainda não ativou o sininho, a notificação, aciona o sininho ali, que ele que vai estar notificando a cada trabalho nosso, a cada vídeo nosso. E você que está chegando agora, pra ficar por dentro de tudo, se inscreva, aciona o sininho também, que você vai ver vários vídeos top, toda semana vídeo novo. Se você não viu o último vídeo, zoeira Barbie com o meu maniure, corre lá pra ver, viu? Zoeira Barbie foi o último vídeo, algumas bagunças, algumas brincadeiras que fizemos aqui na barbearia. E em breve terá mais. Vamos lá pra o que interessa, que é o take fade, corte americano, vem com a gente. Então pessoal, aqui pra gente iniciar um take fade, tá bom? Então, é muito importante nós iniciarmos aqui, ó, pelo acabamento, já fazer aqui essa linha do perfil, né, o famoso pezinho. E se você ainda não viu o vídeo, truques do acabamento com o babeiro Barbosa, corre lá, é o vídeo mais visto do canal. Já passou a 150 mil visualizações. Um vídeo que eu ensino passo a passo de como fazer um pezinho, né, o acabamento do corte, tanto ele quadrado como ele mais fino. Corre lá e dá uma olhada. Voltando aqui pra nossa aula de hoje, é muito interessante fazer primeiro essa linha, porque isso vai nos ajudar na simetria das marcações desse corte, pra que a gente não erre, né, pra que venha ficar perfeito. Então, comece fazendo essa parte, que já você vai, já vai ter um destaque a mais, uma chance maior de acertar o seu corte. Beleza? Estou trabalhando aqui com a máquina da Endes, muitos conhecem. Bom, sem fio. E é isso. O tape fade é um corte que ele é o disfarce apenas aqui na costeleta e na parte da nuca, tá bom? E ele é um disfarce que começa da pele, né, da pele. Então, nós vamos passar a navalha aqui pra esse disfarce ficar bem claro. Eu, com a minha máquina, todo mundo que me acompanha aí já sabe que eu uso ela bem rente, a zero bem rente. Que eu gosto de preparar bem com ela mesmo, pra poder passar a navalha. Então, como vai ser um corte que vai começar da navalha, nós iremos fazer essa preparação antes, ó. Essa é a marcação dessa preparação, beleza? Acompanhando essa linha do acabamento aqui, a gente já sabe que é aqui, ó. Você faz essa base. Essa vai ser a base do seu início do seu corte. Por que passar ela ao contrário? A gente tá preparando pra passar a navalha embaixo. Aí depois você pode até marcar a favor, ó. Pra você ganhar tempo. Marquei a favor? Já tem a primeira base aqui do meu corte. Beleza? Logo depois, com o pente 1. Isso aqui é o passo a passo que eu ensino nos vídeos. Pente 1 baixo. Vou subir um pouquinho com a 1 baixa. Nesse ângulo. Como eu fiz a marcação nesse ângulo, eu vou subir nesse ângulo também. Não vou subir com uma máquina assim. Vou trabalhar nesse ângulo aqui, tá bom? Então, ó. Um baixa. Um baixa é a alavanquinha pra cima. Todo mundo já sabe aí, né? Um alta. Um baixa. E aí eu tenho essas duas marcações pra me trabalhar. E aí já finalizo esse disfarce. Beleza? Se é um corte que tá muito cheio, você pode passar o pente 2 aqui. Pra poder dar esse destaque. Entendeu? O pente 2 pra gente poder fazer esse disfarce aqui e ficar bem escuro. Que é... Que é essa ênfase que esse corte dá. Um corte mais escuro aqui. E o disfarce apenas na costeleta e na nuca. É um cara que ele... Que ele... É um padrão mais social. Mas ele queria um corte diferente. Você pode oferecer esse corte. Que ele não radicaliza muito. É um corte que mantém um padrão mais social. Porque o cabelo ele fica alto. Um corte muito bacana pra... Pra quem tem o cabelo afro. Pra quem dá pra fazer no dread. Fica muito top. Beleza? Se vocês perceberem, ó. A marcação com a 1 baixa. Eu já tô tirando com o pente 1,5. Tá? Nem falei, né? Pente 1,5. Trabalhei primeiro com o e-mail alto. Na parte superior. Do risco. Subindo pouco. E depois eu passei com ele baixo. Apenas na marcação. Tá bom? E aí, logo em seguida eu volto com o pente 1. Como eu passei o pente 1 baixo. Agora eu vou trabalhar pente 1,5 e pente alto. Como eu disse. Se você já acompanhou os meus vídeos aula de corte. Você já deve ter até decorado já esse passo a passo. Que eu costumo passar em quase todos os vídeos. Tá bom? E se você tá chegando agora. Corra. Assim que acabar esse vídeo. Corra pra você assistir os outros vídeos. Aulas. E... Crescer mais ainda na sua profissão. Tá bom? Que o maior intuito aqui. É somar. É ajudar. Beleza? Façamos já a marcação de cima. Agora só trabalharmos na marcação de baixo. Uma marcação que a gente iniciou com a zero baixa. Podemos trabalhar primeiro com o pente meio. Pra clarear essa marcação. Pente meio baixo. Beleza? Pente meio baixo. Eu limpo. Coloco na meia. E ó. Trabalho subindo um pouquinho mais com a máquina. E ela na alta é quase a um baixo. Então eu posso ter um pouquinho mais de ousadia de trabalhar em movimento em C. Seguro aqui. Estico. E ó. Eu entro e tiro. Beleza? Você viu que clareou a marcação? Ficou mais clara a marcação. Como eu trabalhei com a zero ao contrário e depois com a zero a favor. Agora eu não vou trabalhar mais com a zero baixa. Eu vou subir um pouquinho a lâmina. E vou trabalhar apenas a marcação. Movimento em C. Em C seria o que? Entra e sai. Entrou e saiu. Entrou e saiu. Se você ainda não deu um like. Dê um like aí. Pelo amor de Deus. Tamo junto galera. Eu quero lançar um desafio aí no final do vídeo. Aguarde até o final do vídeo que vai ter novidades. Beleza? Ó lá. Zero meia e zero alta. Zero na regulagem meia. Eu trabalho um pouquinho na marcação. Coloco na alta. E entrou e saiu. Ó. Suave com a máquina, tá? Pra ficar um resultado ainda melhor. Você pode voltar com o pente meio. E dar uma trabalhada mais aqui. Eu percebi que houve que há essa necessidade. Pente meio baixo. Pente meio alto. É isso. Tá? Com a própria máquina aqui que eu preparei o acabamento. Eu posso vir aqui, ó. Limpando essa parte. Que vai ser a parte onde eu vou passar a navalha aqui desse lado. Beleza? Vamos agora pra outra parte. Boa pessoal. Voltamos com a outra parte. Como eu já havia falado do outro lado. Primeiro. Vou fazer o... Essa marcação do acabamento. Tá bom? Esse aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido. Mas vou continuar explicando. Pra que você que... Ainda ficou com uma dúvida. Poder... Pegar o máximo possível. Beleza? Mesmo passo a passo. Se você não nos segue ainda nas nossas redes sociais. Procura lá no Instagram. Barbeiro Barbosa. Oficial. Barbeiro Iuri. Tá bom? E... Segue lá. Dá um alô. Que é isso. Tá bom? E peço pra vocês sugestões pro próximo vídeo. Um baixa. Igual eu fiz do outro lado. Fazer um pouquinho mais rápido esse aqui. Tá bom? Um baixa. Vamos subir um pouquinho com a um baixa. Beleza? Já desligo aqui. Já vou pegar o pente 1,5. Vamos trabalhar na marcação de cima. O pente 1,5 alto. O pente 1,5 na baixa. E aí... Volto com o pente 1... Na regulagem alta. Pente 1 na regulagem alta. A gente já... Fez um... Disfarce maneiro. Disfarce bacana. Agora vamos trabalhar na marcação. De baixo. Eu gosto sempre de... Antes de trabalhar na marca... Na risca. Eu vim com... Com o pente 1,5. Clareando um pouco essa marcação. Tanto o pente 1,5. Depois com o pente 1,5 na meia. E o pente 1,5 na regulagem alta. Tá bom? Quando eu falo pente 1,5 baixo, meia e alta. É isso que eu tô mostrando agora. Baixo, meia e alto. Beleza? Se você tá chegando agora e ainda não viu nossos vídeos. Tá aí pra você entender um pouco melhor. Agora. Como eu passei a zero ao contrário. Eu tô passando a zero a favor. Zero, meia. Bem de leve. E a zero alta. Movimento em C. Entrando e saindo. Pra dar aquele destaque. No corte. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Que estarei respondendo todos. Beleza? Ó. E aí, pessoal. Vamos trabalhar na parte de baixo. Com a navalha. Então, vou dar mais uma preparada com a minha máquina de acabamento. Pra ficar bem raspada a parte de baixo. Que aí, quando eu vim com a navalha preparando. Fazendo a linha do acabamento, eu já limpo aqui. Beleza? É isso. Agora vamos para a parte da nuca. Então, pessoal. A parte de trás. Que muita gente tem dúvida. Muitas pessoas, às vezes, disfarçam. Tem medo de subir muito na marcação aqui. No disfarce. E disfarça bem rente aqui. O acabamento. E o legal é você realmente ousar aqui na parte de trás. Tá bom? Porque essa parte de trás. Tem que dar esse destaque do disfarce. Então, ó. Uma dica aí. Como eu faço aqui no dia a dia. Da ponta da orelha aqui. Você faz essa marcação. Por que da ponta da orelha? Porque o acabamento, ele é dois dedos abaixo da orelha. Que ele dá mais ou menos aqui. Então, como a gente quer fazer um disfarce. Da ponta da parte da orelha aqui, ó. De baixo. Vai dar um resultado bacana. Vai dar um efeito legal no disfarce. Tá bom? Vamos à prática que é melhor do que a teoria, né? Ó. Ponta da orelha. Dá um beliscão aqui na orelha. Brincadeira, né? Ponta da orelha. Você vem fazendo essa marcação. Tá? Normalmente, pele exafro, né? O couro cabeludo, ele irrita bastante. Quando se utiliza o navalhete. Se você tem algum cliente assim, que tem essa irritação com a lâmina. Você pode usar a máquina de acabamento apenas e... E ponto final, né? Não precisa estar agredindo a pele com a navalha. No nosso caso aqui, como é um vídeo aula, nós vamos agredir tudo. Brincadeira, pessoal. Vamos fazer com muito capricho aí. Pra que vocês possam pegar essa técnica. O Yuri aqui, ele tem algumas irritações. Eu não sei se vocês perceberam na parte da lateral. Mas tem algumas irritações. Então, faz sempre que ele não passa a navalha. Então, não tem nada aqui tão... Tão exposto, né? Então, dá pra nós utilizarmos a navalha hoje, a lâmina. Pra poder fazer a demonstração pra vocês. Mas, se estivesse bem irritado, eu já não iria utilizar. Beleza? Então, eu recomendo você também fazer isso. Percebeu que a marcação eu não fiz ela reta. Eu dei uma curvinha aqui no meio. Tá bom? É legal essa curvinha pra dar um efeito bacana no disfarce. Tá, agora eu vou marcar com a zero baixa. É o mesmo passo a passo da lateral. O que muda? O que muda é só a simetria. O ângulo, a marcação, como é feito. Mas, na real, o fade em si. O trabalho pra trabalhar na risca da zero, na marcação da um. Vai ser sempre o mesmo passo a passo. Vai ser sempre a mesma parada em todos os cortes. O que vai mudar é o estilo que a gente vai cortar. Semelhante esse, que é apenas na nuca. Mas, é o mesmo passo a passo. Só um baixa, não tem segredo. A única diferença é que a parte de trás, ela é um pouco mais cheia. Não sei se vocês já tiveram alguma dificuldade em disfarçar a parte de trás do cabelo. Normalmente, no dia a dia, quando se faz um fade. Por que há uma certa dificuldade a mais? Porque a parte de trás, ela é mais cheia. Ela é mais cheia do que a parte da lateral. Então, requer um pouco mais de capricho. Requer um pouco mais de domínio com a máquina. Pra que você possa executar um bom trabalho. Beleza? Coisas que nós iremos demonstrar aqui. Como assim? Mais capricho. Não só trabalhar com a alta e a baixa. Mas trabalhar com a meia. Com a meia da meia. Várias regulagens aqui. Cinco regulagens. Aqui, um baixo eu passei. Agora eu vou trabalhar com um e meio alto. A mesma coisa da lateral. Pente um e meio alto. E um e meio na sua regulagem baixa. Tá bom? Perceberam que não tirou a marcação. Apenas clareou. Eu volto com o pente um. Eu volto com o pente um. E vou trabalhar primeiro com o pente um alto na marcação. Pra trabalhar bem, ó. Tanto ele alto, como ele na meia. Tá bom? Tanto ele alto, como ele na meia. Beleza? Então... Essa é... A nossa base... Pra fazer isso aí, beleza? Então, pessoal. Um alto. E... Pente um na meia. Logo em seguida, pra trabalhar na marcação de baixo. Trabalhar primeiro com o pente meio. Na regulagem baixa. Subindo um pouco. Beleza? Subindo um pouco, ó. E... Na regulagem meia também. Posso colocar na alta. E logo em seguida, zero baixa, né? Zero meia. Só na marcação. Só na marcação. E... Zero alta. Trabalhando na marcação que eu fiz com a zero meia. Beleza. Beleza. Vou voltar a trabalhar um pouquinho aqui com o pente meio aqui, ó. Pra dar um efeito legal. Quando você vê que há uma necessidade... De trabalhar um pouquinho mais com o pente meio... Não... Não... Não deixe de trabalhar. Beleza. Só pra ter essa conexão a mais aqui. Se você perceber, ó. Essa marcaçãozinha de leve aqui. Porque nós temos que trabalhar... Um pouquinho mais, ó. Com a zero baixa. Pra poder disfarçar ela. Zero baixa. Aí vai subindo. Zero meia. E zero alta. Zero meia. Zero alta. Beleza. Zero meia. Zero alta. E aí... Esse passo a passo assim de leve... Já vai trabalhando nessa marcação de baixo. Vira um pouquinho assim, por favor. E aí, ó. Vai dando esse efeito, ó. Tá? Esse efeito. Manter esses risquinhos aqui, ó. Vamos manter esse risquinho aqui, ó. Que ele já havia feito... No antigo corte. E... É isso. Então, pessoal. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Como eu sempre mostro pra vocês. Hoje eu cheio em gel. Ela tá utilizando isso. E aí, ó. De leve. Tá? Como eu falei. Uma pele afra. É uma pele que... Que é bem sensível. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Pra que não irrite. Tá? Se passar e ver que tá irritando muito no seu cliente, evita. Evita tá utilizando o navalhete. Começa a utilizar mais a... Mais a... Mais a máquina de acabamento. Beleza? Pra que não. Passar e ver... Beleza? É? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto